Olá, boa noite. Boa notícia entrevista hoje o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Engenheiro pela Universidade Federal do Ceará, Santana foi deputado estadual e secretário de Cidades e de Desenvolvimento Agrário na gestão de Cid Gomes. Com o apoio dos dois irmãos Gomes, Cid e Ciro, o governador elegeu-se em 2014, derrotando o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira. Boa noite, governador. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui e saudar todos os telespectadores. Principalmente hoje, que é um dia importante para o Ceará, o senhor veio especialmente para a disputa, para o leilão de quatro aeroportos, inclusive de Fortaleza, que acabou arrematado por um grande grupo alemão que tem muita experiência na área, que é o Frapor. Como é que o senhor viu a disputa e o que deve melhorar daqui para frente no aeroporto de Fortaleza? Olha, nós ficamos muito felizes dessa concessão do aeroporto de Fortaleza. Estava com uma ansiedade, uma expectativa desse resultado. Há dois anos que iniciou-se essa decisão da concessão do aeroporto de Fortaleza, juntamente com mais três aeroportos do Brasil. E teve um ágio muito positivo para o governo federal, foi quase 100% de ágio dos quatro aeroportos. E isso vai não só modernizar o aeroporto de Fortaleza, ampliar, não só para prestar melhores serviços aos passageiros, mas também terminar a obra de ampliação, que era uma obra que era para ter sido concluída desde a época da Copa de 2014, ampliar a pista do aeroporto. É verdade, porque tem um terminal lá, ali, que ficou inacabado, está parado. É, que ficou inacabado, que era uma obra para ser concluída ainda na época da Copa, teve problemas com a construtora. E mais felizes ainda porque hoje Fortaleza e o Ceará estão numa disputa pela implementação do hub da TAM no Nordeste Brasileiro, com Recife e Natal. E isso nos possibilita melhorar as condições de Fortaleza, ganhar essa disputa por conta dessa concessão. E mais feliz ainda por ser uma empresa experiente em operações de aeroportos do mundo inteiro, está presente em quase todos os continentes e essa empresa alemã que vai passar a operar o aeroporto de Fortaleza. E não está na Lava Jato, né? E não está lá na Lava Jato. Então, ótimo. Então, pronto. Pode todo mundo se esperar aliviado. O senhor já completou dois anos de mandato, né? Está indo para a segunda metade do seu mandato. Eu queria que o senhor fizesse um pouquinho, um balanço do que foram esses primeiros dois anos, é o seu primeiro mandato como governador do Ceará, e também os principais desafios que o senhor deve encarar daqui para frente. É, foi um momento que ninguém nunca esperava, nós não esperávamos enfrentar um momento tão conturbado no país, né? Uma crise econômica sem precedentes, principalmente nesses dois anos, 2015 e 2016. O Ceará, além da crise econômica, nós enfrentamos um problema seríssimo, que é a crise hídrica do Estado. São cinco anos seguidos de seca, chuvas abaixo da média. Isso tem sido a minha maior dor de cabeça, porque ninguém pode viver sem água. Então, não só os investimentos, mas o esforço que o Estado tem feito para garantir a água, a população, não só da capital, mas do interior do Estado. Graças a Deus, nós estamos conseguindo aí atravessar esse período crítico que o Ceará tem vivido. Mas nós começamos desde o início a nos prepararmos diante dessa crise. E, geralmente, dificuldades e crises também são momentos de oportunidade, de usar a criatividade, de ter um olhar mais profundo da efetividade do serviço público, melhorar o atendimento aos serviços públicos, e priorizar aquelas áreas que a população mais nos cobra. Acho que o governo precisa estar sintonizado com a população. E que, se você for fazer qualquer pesquisa, a primeira coisa que a população cobra é segurança. Melhorar os indicadores de segurança, a sensação de segurança da população. Isso é um desafio hoje de qualquer gestor desse país. E aí foi o nosso primeiro objetivo. Em 2015, nós integramos as polícias, criamos um pacto pelo Ceará Pacífico, envolvendo o Tribunal de Justiça, os outros poderes, o Ministério Público, a iniciativa privada, a sociedade para ouvir as sugestões, reclamações, e como a gente poder pacificar o Estado do Ceará. E, graças a Deus, a gente conseguiu ir focando primeiro no indicador de homicídio, que é o indicador que mede o nível de violência hoje de uma capital ou de um Estado. E houve uma redução importante, né? Nós conseguimos em 2015 reduzir em 9,5% os homicídios. Fazia 17 anos que o pessoal fazia crescer, tanto na capital como no Estado. E em 2016, mais 15%? E em 2016, conseguiu 15,5% também de redução, já em cima da redução que ocorreu em 2015. Ou seja, a maior desde o ano 2000, né? A maior desde o ano 2000. Quer dizer, duas reduções importantes nos dois anos seguidos. E agora, em 2016, eu fiz uma mudança no secretário, fiz uma mudança na equipe. Agora assumiu o André Costa, né? Que é um secretário até mais linha dura, ele é bem falastrão. Eu tenho um estilo de que o lugar que eu menos gosto de ficar é no gabinete. E ele é assim, o André Costa, vai para a rua. Eu sempre oriento isso, que os secretários andem, conversem com as pessoas, vejam os problemas. E ele foi depilhado de Polícia Federal, né? Um cara jovem. Ele é jovem, mas tem 17 anos de Polícia Federal, ele é policial federal, é cearense, foi na Polícia Civil do Estado do Ceará, estava em Alagoas. E eu estou impressionado com a disposição dele, o carisma e a capacidade que ele tem de aglutinar, Mas é interessante, governador, porque ele também tem muitas falas polêmicas, né? Eu estava lendo ali nas redes sociais, por exemplo, ele já falou... Ele vai para as operações, ele... Mas ele falou que bandido, lugar de bandido, ou é enfrentar a justiça, ou é no cemitério, que acabou gerando muita polêmica. Depois ele falou, ah, se tiver um bandido ferido e um policial precisando de um cafezinho, quem você atende primeiro, bandido ferido. Mas é motivo para risada? Não são falas condenáveis? Eu acho que, de certa forma, houve uma má interpretação também na própria mídia. O que ele quis dizer é que hoje a polícia, ela ficou muito... Nós temos lá uma corrigidoria de disciplina independente. É o único estado que tem uma corrigidoria de disciplina hoje para apurar qualquer desvio de conduta do servidor público da área da segurança, nós temos o Ceará. Antigamente era junto com a polícia. E aí, hoje nós temos independência. E há uma reclamação muito grande do medo do policial de reagir frente ao bandido. Então, o que ele quis dizer foi isso. que ou o bandido respeita a lei, ou então o policial vai ter que reagir. Mas eu acho que talvez a fala dele que tenha sido equivocada, não a interpretação. A interpretação, mas o que a gente tem feito lá no Ceará, a compreensão de que, primeiro, é preciso ter uma presença mais forte da polícia, mais ostensividade, trabalhar com inteligência, com monitoramento eletrônico, integrando as polícias, que geralmente as polícias gostam de competir umas com as outras, polícia civil, polícia militar. E isso nós conseguimos aí pactuar muito bem isso. Mas nós temos a compreensão de que nós só vamos conseguir resolver o problema da violência trabalhando a prevenção. E trabalhar a prevenção é ocupar os espaços públicos. O custo de um presidiário hoje no sistema penitenciário, lá no Ceará, custa em torno de R$ 2.500 por mês. O custo de um aluno em uma escola pública do Estado custa R$ 2.500 por ano. Houve essa redução brutal dos homicídios, né? E o senhor trabalhou muito essa valorização do policial. Por exemplo, nós começamos um território inicial que, onde, nós fizemos um estudo mostrando onde estão as manchas com maior criminalidade em Fortaleza, que é o grande problema do Ceará, com a vista da criminalidade. E nós resolvemos fazer um piloto na área, com a parceria da prefeitura, ou seja, urbanizar o bairro, melhorar a coleta do lixo, iluminar as ruas. E adiantou, né? Nesse território, os homicídios reduziram 69%. Houve uma redução de homicídios, mas, por outro lado, houve um aumento dos roubos, dos crimes contra patrimônios, roubos e furtos no Ceará, nesses últimos dois anos, pelo menos. Por quê? Por que há uma redução do homicídio, paralelamente, um aumento dos roubos? A gente tem, eu sempre digo que a gente tem um lençol curto, né? Precisa um efetivo maior, precisa, apesar de eu ter feito agora um aumento da policiais em 30% do efetivo, mesmo na crise eu aumentei, fiz o concurso público, fiz o concurso público para a Polícia Militar. E promoveu os policiais no primeiro ano do seu mandato. Fiz uma boa promoção, promovei policiais, porque havia, mas precisamos reconhecer o trabalho desses profissionais. E houve um problema grave no Espírito Santo no começo do ano, justamente com essa reivindicação. Para você imaginar, a gente pensar, eu sempre faço, nos meus discursos que eu faço lá, nas minhas falas públicas que eu faço lá no Ceará, eu sempre digo que o profissional da segurança pública precisa ter muita coragem. O profissional coloca a vida dele em risco para defender a vida da população. Então, precisa ter o reconhecimento, precisa ter a valorização desse profissional. E o senhor acha que isso também ajudou no combate à criminalidade? Não tem dúvida, isso estimula, incentiva. E a única coisa que eu pedi a eles, olha, a única coisa que eu quero é resultado, porque nós somos servidores, o governador é um servidor, como também o policial é servidor. Nós somos pagos pela população e o que a população nos cobra é um resultado melhor na segurança. O Ceará é um Estado turístico e isso, quando uma imagem do Estado ou a imagem da capital é divulgada de forma ruim, isso prejudica o turismo, prejudica a economia. Então, a nossa primeira meta foi nós vamos ter que reduzir os homicídios no Ceará para sair dessa estatística tão ruim que é apresentada todo ano. Entendi, agora a segunda etapa é encarar os roubos. É tanto que em janeiro e fevereiro nós já conseguimos reduzir roubos, apesar de ter crescido até o final de 2016, porque chegou no final do ano e agora a nossa meta é tentar agora reduzir, que é um grande desafio. Sem dúvida, para todas as grandes capitais, né? Fortaleza é a quinta maior capital do Brasil. Nós temos uma efetiva de 19 mil homens da Polícia Militar. Agora, governador, falando um pouquinho sobre racionamento, o senhor disse aqui no começo da entrevista que é um problema que preocupa muito o senhor. O seu secretário de Recursos Hídricos, o Francisco Teixeira, chegou a dizer em uma entrevista no ano passado que não estava descartada a possibilidade de racionamento agora em 2017. Há risco de racionamento em Fortaleza, na Grande Fortaleza? Olha, nós sempre trabalhamos com muita segurança e planejamento. O Ceará foi o primeiro estado no Brasil a criar uma companhia de gerenciamento de recursos hídricos. A seca é um fenômeno natural. O Nordeste, o Ceará principalmente, precisa conviver com essa realidade. O que nós não esperávamos eram cinco anos seguidos de seca. Ou seja, a grande parte da água que abastece o consumo humano, a indústria, a agricultura do Ceará, vem da chuva. Não temos outras fontes a não ser poços. Então, nós estamos com um volume muito pequeno de água reservada. Então, o que a gente tem feito é, primeiro, uma série de ações no interior, poços profundos, adutoras. O grande problema é Fortaleza e região metropolitana pelo volume da população. Exatamente, área mais populosa. Quase dois terços da população está concentrada na região metropolitana de Fortaleza. E eles dependem, basicamente, de dois reservatórios, é isso? O maior reservatório do Ceará é o Castanhão. É um dos maiores do Nordeste, se não me engano, deve ser o maior do Nordeste. São dois bilhões de metros cubos de água que ele tem capacidade. Hoje, nós estamos com cinco por cento de água nele. A gente viveu isso em São Paulo, lembro dele. E esse reservatório, como Fortaleza foi crescendo muito, ele não tem mananciais nem bacias hidrográficas na região metropolitana para atender a região. Então, hoje, a água que abastece Fortaleza e região metropolitana vem lá do Castanhão. 250 quilômetros foi construído um canal, todo em concreto. Então, é essa água que abastece, que vem abastecendo Fortaleza e região metropolitana. Então, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, fazendo uma série de ações na própria região metropolitana. Reuso de água, aproveitamento de alguns mananciais que antes não eram aproveitados. Fizemos agora uma bateria de poços na região do Pé-100 para atender a indústria e evitar que essa água fique exclusivamente para o consumo humano. Mas isso resolve ou são medidas pontuais que, no máximo, podem atrasar o retorno da... Com isso, a gente tem procurado garantir que o consumo de Fortaleza possa ser mantido. Mas qual seria o risco hoje, se o senhor tivesse que dizer o que dizem os técnicos? Eu queria um comitê, porque queriam que eu fizesse o racionamento desde 2015. O que é o racionamento? O tipo de racionamento? Não, um dia fica a água para a metade da cidade, no outro dia fica a água para a outra metade da cidade. Eu disse, gente, vamos... Isso é um transtorno para a cidade. Quem sofre mais com isso é a população mais pobre. Todo mundo evita fazer, né? Todos os governantes aqui em São Paulo também. Vamos buscar e criar um comitê, eu quero alternativa. Porque me apresentaram que fazer isso, nós íamos economizar um meio de água no ano para Fortaleza. E o custo ia ser imenso para a população. E o custo, então... E até para a saúde, porque fica aquela... Ah, compra a caixa d'água, compra um balde, compra... Diminui a pressão d'água, volta a pressão. Para voltar a pressão, uma semana para regularizar. Então, só com, por exemplo, reuso da água que faz a lavagem dos filtros, da extração e tratamento de água do gavião. A gente conseguiu aí economizar 200 litros por segundo. Então, o que o senhor está dizendo aqui é que o abastecimento de água de Fortaleza por enquanto está garantido. Não, e nós fizemos uma redução forçada. Em 2015, nós fizemos uma média que toda a família, toda a residência tinha que reduzir 10%, se não reduzisse uma multa de 100%. E em 2016, a redução de 20% e reduzimos lá na torneira do fornecimento de água para Fortaleza. Então, nós estamos com a redução forçada e conseguimos reduzir o consumo de Fortaleza de 22% da água para a capital, para a região metropolitana. Fizemos um conjunto de ações, como esses poços, como aproveitamento de algumas barragens. Por exemplo, nós interligamos uma barragem na região metropolitana, que não era interligada ao sistema. Só com essa interligação, foi um investimento que nós fizemos quase 10 milhões de reais, só com isso eu garanti 45 dias de abastecimento de água de Fortaleza. É mais do que um racionamento. Então, por enquanto, não tem racionamento. Nós estamos, nesse momento agora, nós estamos num período da quadra invernosa, que nós chamamos de quadra de chuva do Ceará. Chove mais. É fevereiro, março e abril. Então, nós estamos aí avaliando, está chovendo. Então, nós vamos avaliar se haverá necessidade ou não de um racionamento ou não para a capital. Eu estou aqui numa perspectiva que não. Estamos torcendo, rezando para São Pedro. Porém, estamos aí na expectativa da conclusão da obra, da transposição, que infelizmente o trecho do Ceará foi paralisado. Deverá até o final do mês sair a nova licitação, o resultado da nova empresa. E a gente espera que com isso, com essa transposição, com essa interligação, é a nossa garantia da segurança de que a gente não tenha problema de abastecimento para Fortaleza. O senhor teve diversas vezes em Brasília para conversar com o presidente Temer sobre o assunto. Ontem o senhor estava com o ministro, com o Helda Barbalho. Exatamente. O senhor culpa o governo Temer pela demora? Porque o senhor queria defender uma contratação emergencial, eles queriam fazer uma nova licitação? Porque em junho, essa obra parou em junho. E só vai ser retomada em abril, ou seja, quase um ano depois. Demorou quase um ano para retomar a obra. E eu defendi que a avaliação que eles faziam é que não era... Quando a gente fala em emergência, as pessoas deixam faltar água para fazer ação. E o que eu defendo é que não, vamos nos antecipar. Você imaginou a quinta maior capital do Brasil, problema de água? Com racionamento, exatamente. Não é nem racionamento, é sem água. Só para a gente explicar aqui, a obra foi paralisada porque a Mendes Júnior, que era... A empresa, a obra não foi paralisada por conta do governo, não. A obra foi paralisada pela desistência da empresa. Que passou pela Lava Jato, faliu, não conseguiu levar a obra adiante. Agora vamos fazer uma nova licitação para abril. Mas só corrigindo, eu não culpei nem a empresa, nem o governo. O senhor só defendeu uma outra... A cobrança, sem imaginar, um Estado com 8 milhões e meio de habitantes. A pressão que exige em cima de você. Inclusive, eu chegar a dizer, presidente, me repassa o dinheiro que eu faço a dispensa e faço a obra. O senhor foi lá e pressionou o presidente. Era pressionado pela população e foi com razão. Agora, governador, o presidente Temer inaugurou já um trecho, o trecho leste, se não me engano, na parte da Paraíba, da transposição do Rio São Francisco. Isso aconteceu na semana passada, até essa entrevista e ao ar já vai ter feito uns 10 dias, mais ou menos. E o presidente fez um discurso e disse o seguinte, que ele não quer a paternidade dessa obra porque ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo. O senhor concorda de quem é a paternidade da obra da transposição de São Francisco? Eu acho que na vida política a gente precisa ser justo com as pessoas que defenderam esse projeto e que tomaram a iniciativa de iniciá-lo. E quem são essas pessoas? Por exemplo, na época, todo mundo lembra que um dos que comprou a briga por essa obra foi o ex-ministro Ciro Gomes. Inclusive, ele percorreu a Bahia. Você lembra daquela briga com a Bahia, que a Bahia não queria que essa obra acontecesse? Mas era o governo do presidente Lula. Era o governo do presidente Lula. O Ciro era o ministro da integração. E foi ele que foi fazer todo o debate nos estados do Nordeste, que se achavam prejudicados com a transposição. Então, ele tem um mérito importante nessa obra. O presidente Lula tem um mérito importante nessa obra porque foi ele tomar coragem de iniciar uma obra que durante 100 anos se falava nessa obra. Mas e o presidente Temer tem um mérito importante? Ou ele simplesmente colheu os louros de uma obra que foi iniciada durante esses estudos? Até porque o Temer era parceiro da Dilma, era vice-presidente dela. Foram eleitos duas vezes no mesmo mandato. Mas será que ele acha isso? Agora querem separar a chapa? Não tem nada a ver. Eu sou de uma linha política que eu acho que a política não pode ser feita nem pensando um projeto individual, nem desmerecendo o mérito dos que antecederam. No meu estado, tiveram vários governadores. E eu sempre elogio porque o Ceará tem tido muita sorte desde a época do senador Tarso Gereçato, que nós disputamos, fomos adversários na minha eleição. E foi um grande governador. E o Ceará tem tido bons governadores e todos têm seu mérito das suas contribuições impostadas. Mas não é o que o governo do presidente Temer faz? Porque ele diz que a responsabilidade pela maior crise econômica da história do Brasil é do governo do PT, mas se esquece que foi sócio desse governo até ano passado. Não, eu acho que é incoerência, eu acho que é incoerência. Eu, por exemplo, disputei a minha eleição no Estado, com o atual presidente do Senado, o senador, que há poucos meses antes era aliado do governo do Estado. Exatamente, houve aquela ruptura. Que tinha secretário do governo. Então, acho que precisa ter coerência, porque viver elogiando o governo e passa a criticar o governo, porque agora se torna adversário. Hoje vocês têm uma relação boa, o senhor e o Eunício Oliveira, presidente do Senado? Tive com ele ontem, acho que nós somos representantes. Depois que passa a eleição, nós somos representantes de toda a população. Eu acho que os interesses da população têm que estar sempre acima dos interesses individuais ou partidários. É isso que eu acredito. Estou na política com esse objetivo. Sou um servidor público, não sou nenhum empresário, não sou rico. Então, nós estamos na política para servir as pessoas. Eu sei que há um discreto muito grande hoje em dia na política brasileira, uma criminalização muito grande da política. Mas a política é o grande caminho e é o único caminho para construir uma sociedade melhor. É a política que decide o valor do salário mínimo, é a política que decide a educação, a saúde de um país, de um Estado. Então, não tem outro caminho. Agora, eu acho que é importante cada vez mais transparência, instituições que possam fiscalizar melhor os recursos públicos, mudanças importantes que a gente precisa fazer nesse país. Nós precisamos de uma reforma política profunda nesse país. Governador, tem muita gente com inveja do seu Estado e não é por causa das belas praias, nem por causa de Jericoacoara. É porque as suas contas estão em ordem, as contas do Ceará estão em ordem e mesmo assim a Assembleia Legislativa se antecipou, o seu governo enviou um projeto e a Assembleia Legislativa já aprovou, aumentando a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%, aumentando a contribuição patronal, cortando custos, cortando gastos e aumentando até impostos, aumentou um pouquinho o ICMS. Quer dizer, o senhor já se antecipou e fez o dever de casa, mesmo aquilo nem sendo necessário ainda. O senhor não teme que esse pacote seja considerado extremamente ou excessivamente duro e impopular? Não, ao contrário. Tudo que a gente tem feito lá, a gente tem feito um debate com muita transparência. Na realidade, eu fiz o aumento, o déficit previdenciário do Estado, para você ter uma ideia, a gente arrecada do servidor e coloca 11%, arrecadava 11%, colocava 22%, isso representava 900 milhões de reais agora em 2016. O déficit da presidência a mais que eu tive que colocar foi 1 bilhão e 500 milhões de reais, ou seja, quase o dobro do que o arrecado da Previdência. Isso é ruim quando o Estado vai tomar empréstimo. O Estado do Ceará hoje é um dos Estados que tem uma das melhores notas frente ao Ministério da Fazenda, do ponto de vista da situação fiscal e até para contrair empréstimos. Então, isso é um dos indicadores que avalia a situação do Estado, é o déficit da Previdência. Então, como é que fizemos? Nós passamos de 11% para 14%, a contribuição dos servidores, 1% ao ano, não é de uma vez, é 1% em 2017, 2018, 2019. Entendi, é uma coisa escalonada. É escalonada. E a diferença lá foi o seguinte, eu devolvi esse 1%, através de uma bonificação para os servidores, que ganham até o limite do INSS. Ou seja, 86% dos servidores do Ceará não foram afetados com o aumento da Previdência. Somente os que ganham mais. Os que ganham mais. Que eu acho que é aquilo que eu defendo. Quem ganha mais tem que pagar mais. Pagar mais, contribui mais. Essa eu acho que é a lógica da justiça social. Mas o senhor viu que aquilo ia dar problema lá na frente e aí resolveu se antecipar. Claro, para exatamente reduzir esse déficit, melhorar as condições dos indicadores fiscais do Estado, desde o primeiro momento que eu assumi o Estado, eu cortei 25% das nomeações dos carros comissionados, mandei para o réde de lei, para a Assembleia, diminuindo secretarias, cortando salário de secretário, também para a gente poder dar o exemplo. Nós também temos que dar o exemplo. Então, eu resisti ao aumento da líquido de ICMS de 17% para 18%, apesar de que todos os estados do Nordeste já tinham aumentado lá em 2015, eu resisti, mas tive que fazer. Mas isso sempre tem um efeito político até de impopularidade, porque não são medidas, são medidas que sempre geram polêmica. A gente precisa sempre justificar, olha, estamos fazendo isso exatamente para poder ter dinheiro para investir na segurança, para poder contratar os meus 4.200 novos policiais que eu fiz o concurso, para poder abrir as minhas novas UPAs, melhorar o meu atendimento no hospital, abrir as escolas profissionalizantes ou as escolas de ensino médio tempo integral. O Ceará, em 2015, não tinha nenhuma escola de ensino médio regular tempo integral. Eu criei as primeiras 26 de 2016, esse ano já passei para 71 escolas. Vão ser criadas 71 até o final do ano, né? Já tem funcionando 71 e isso representa um aumento de 108 milhões na desperda da educação do Estado. Hoje, do universo de alunos, isso é do ensino médio, né? Quantos já são atendidos pelas escolas em tempo integral? Das 712 escolas que nós temos de ensino médio no Ceará, a partir desse ano, 187 já são em tempo integral, ou seja, em torno de 26%. Eu quero trabalhar até o final do meu governo para chegar perto de 40%. Então, para isso, eu preciso ter... Precisa ter dinheiro, precisa investir. O aluno faz as três refeições na escola, passa pela manhã, faz o tempo normal, à tarde ele faz as disciplinas optativas, escolhe se ele quer fazer teatro, quer fazer música, quer fazer informática, um curso de língua e tudo isso é investimento. Então, o que nós estamos fazendo é organizando o Estado do Ceará. O Ceará hoje está rigorosamente em dia, suas contas com os servidores, pagando em dia. Pagando salários, décimo terceiro, férias, tudo isso é o contrário. Ceará foi o Estado de 2015, terceiro Estado do país, nominalmente, aliás, nominalmente que fez o maior volume de investimentos públicos. Em 2016, nós fomos o quarto país. Se for comparar com a nossa receita corrente líquida, nós fomos o primeiro, pelo tamanho da nossa economia. Mas, nominalmente, nós só perdemos para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para Bahia em relação aos investimentos públicos. Governador, para falar em reforma, a gente falou da sua pequena reforma fiscal, o governo Temer está tentando fazer uma grande reforma mais importante do governo dele, que é a reforma da Previdência. Tem gerado muita polêmica, gerou muitos protestos em quase todas as grandes capitais do país na semana passada. Muita gente foi para as ruas, os sindicatos, os trabalhadores, movimentos sociais. O senhor é a favor da proposta do governo que propõe 65 anos de idade mínima, tempo de contribuição de 49 anos para aposentadoria integral, mais as regras de transição, equiparação de homens para homens e mulheres? Na forma que ela está apresentada, não. Eu acho que é importante uma reforma da Previdência. Mas o que o senhor é contra? Quais são os pontos que o senhor discorda? Por exemplo, o Brasil, ele tem particularidades. Nós não podemos achar que o Nordeste, por exemplo, é igual com o Sudeste ou Sul. Você comparar um agricultor rural, um agricultor familiar, um homem rural do Nordeste com um homem que vive na agricultura do Paraná, por exemplo, é totalmente diferente. Então, você tem municípios hoje no Ceará e no Nordeste que a economia gira em torno da aposentadoria ou do Bolsa Família, porque a realidade é uma realidade muito cruel do ponto de vista. É uma agricultura de subsistência, é um enfrentamento de seca, é um enfrentamento do semiárido. É uma população que depende do governo, do assistencialismo do governo. Então, a aposentadoria funciona com uma assistência social muito forte nessas áreas. Então, você querer que um trabalhador rural passe a contribuir com a Previdência... E trabalhe até os 65 anos. E trabalhe até os 65 anos. É uma coisa que eu sou totalmente contra. O senhor sabe de cabeça qual a expectativa de vida de um trabalhador desses, por exemplo, no semiárido nordestino? Eu não sei te dizer assim exatamente, mas não tenho dúvida que é muito menor do que quem mora no sul e sudeste do país. Então, é preciso trabalhar essas particularidades. Então, eu acho que a aposentadoria rural precisa ser vista de forma diferenciada. Eu sou contra essa proposta. Ou seja, ter uma outra idade para a aposentadoria rural, por exemplo? Para a aposentadoria rural e manter o agricultor que contribui com o seu sindicato possa se aposentar da forma que ela... Eu acho que não deveríamos mexer, ou então criar uma opção. Ou aquele que quer contribuir, quer fazer a transição para a aposentadoria INSS, quer contribuir, opta. E aqueles que querem permanecer da forma que está, o governo cria uma forma de uma assistência social para esse público. Porque hoje, praticamente, eles não pagam a aposentadoria rural. Não, eles pagam a contribuição, mas isso representa um salário mínimo, né? Isso, sem imaginar com a família, num semiárido, no Nordeste, vive num salário mínimo, que contribuiu para a sua vida toda trabalhando, muitas vezes num sol quente, numa agricultura com muitas adversidades, né? Então, eu acho que é preciso... O que eu defendo é que esse debate precisa ser mais aprofundado, precisa ser mais... É que o governo quer aprovar isso rápido, né? Eu acho que é preciso ouvir também um pouco a sociedade, as instituições. O senhor tem conversado com a bancada cearense, ou então com a bancada do PT na Câmara dos Deputados? O senhor tem conversado com eles, insistido para que essa reforma seja revista, para que eles não aprovem da forma como está o texto? A gente sempre tem feito algumas reuniões com a bancada, o meu estilo é sempre convidar ou me reunir com as bancadas para discutir temas de interesse do Estado. E o senhor já conversou sobre esse assunto, sobre a reforma da Previdência. Nós temos... Na verdade, para ser sincero, esse assunto específico, a gente tem conversado muito individualmente com cada deputado. A grande maioria tem sido contra. Eu acho que o Nordeste brasileiro vai ser muito contra. Os deputados das bancadas do Nordeste vão ser muito contra essa reforma, da forma que ela está apresentada. O senhor acha que da forma como está a reforma da Previdência, passa no Congresso? Eu acho que não passa. Passará a reforma, mas não passará da forma que está apresentada hoje. Talvez até seja uma estratégia do governo. Mandar a reforma do jeito que está, para fazer as concessões e entrar numa pactuação do acordo. Eu acho que essa é a estratégia do governo hoje. Mas o senhor não é a favor de alguma reforma, com uma flexibilização, mas a reforma é necessária. Porque tem muita gente do seu partido, do PT, que diz que a conta do regime geral... É preciso fazer um debate muito sincero, muito franco. Da forma que hoje está, que funciona hoje, é uma situação ingovernável do ponto de visão. Apesar de que a reforma da Previdência tem um papel social muito importante, repito, principalmente para regiões pobres do país. Mas, repito, acho que esse debate precisa ser mais aberto, mais democraticamente discutido nesse país, sem muita urgência do debate, mas nós não precisamos atropelar esse processo nesse momento importante que o Brasil, até para evitar essa conturbação que nós estamos enfrentando nessa última semana. Governador, o presidente Temer disse que o governo dele é um governo reformista, que ele não se importa tanto com a baixa popularidade, ele quer, na verdade, entrar para a história, que o governo dele seja reconhecido pela história, que ele deixa um legado importante com o Brasil nos trilhos para o próximo governante, para o sucessor dele. Esse governo tem legitimidade para fazer as reformas? O senhor enxerga o governo do presidente Temer como um governo legítimo? Então, todo respeito ao governo atual, mas eu acho que o governo, para ter legitimidade, ele precisa ser eleito pelo povo brasileiro. Mas ele não foi eleito junto com a presidente Dilma? Pois é, por isso que eu respeito todo o processo, mas há uma expectativa muito grande do povo brasileiro para as novas eleições. Então, claro que nós já estamos próximos de uma eleição no ano que vem e eu acho que o país não pode mais ser penalizado. Porque uma crise dessa política que o Brasil viveu nesses dois anos, que não tenho dúvida que afetou fortemente a economia por conta disso, por conta dessa crise política que o Brasil... Quem perde é a população, quem perde é a pessoa que está perdendo seu emprego lá na ponta. Mas o governo Temer diz que quem provocou essa crise política e econômica foram os governos do PT, dos ex-presidentes Lula e da Dilma. Eles não têm razão? Olha, primeiro, quando o Lula terminou o governo, o país está em crescimento. Os melhores indicadores foi no período em que o Lula foi presidente. Inclusive, o Lula saiu com a popularidade... Mas já num ciclo fiscal muito expansionista, é isso que os economistas apontam, pelo menos nos últimos dois anos. Eu acho que o governo cometeu muitos erros. Eu acho que o presidente Lula teve a chance de fazer grandes reformas que naquele momento o Brasil precisava. E ele tinha esse respaldo. Inclusive é da Previdência, né? Ele tinha a popularidade, a aprovação da população, e tinha apoio do Congresso. Então, eu acho que ele perdeu a grande oportunidade no seu segundo governo de fazer as reformas previdenciárias, a reforma tributária, a reforma política. Eu acho que foi uma chance que o Brasil perdeu. E nesse momento, o presidente Temer está tentando, de certa forma, aproveitar o momento econômico de dificuldade que o Brasil vive e para o Congresso aprovar, apesar de não ter apoio popular. O presidente Temer não tem apoio popular, não tem o respaldo da população, mas hoje tem o apoio do Congresso para aprovar as medidas que o governo tem enviado para lá. Está para sair aí a lista do Janot. A gente já sabe de muitos ministros, senadores e deputados, muitos deles ligados ao presidente Temer, que estão envolvidos e foram citados nas relações do Odebrecht. E os ex-presidentes Lula e Dilma também aparecem nessa lista que deve ser divulgada daqui a alguns dias. A classe política precisa passar por essa depuração? Doa quem doer? Não tenho dúvida. Eu acho que quem cometer qualquer crime, e não é só na área política, não. Em todas as áreas, seja a área judiciária, seja a área privada, quem cometer qualquer desvio deve ser punido. Agora, ninguém pode se antecipar que o que está acontecendo muitas vezes é que a partir do momento que sai uma relação dessa, é como se já estivesse condenando as pessoas. A pessoa está apenas sendo citada. E está sendo citada por um delator que cometeu um crime, que está preso. Ou seja, uma pessoa que está presa, cometeu um crime, está delatando algumas pessoas. Então, é preciso dar oportunidade do direito também de defesa das pessoas. Ninguém pode criminalizar. Então, eu acho que está havendo também um processo muito de criminalização da política nesse país, nesse momento. Eu acho que isso é um momento importante para o país. Eu acho que ele vai sair fortalecido. As instituições fortalecidas. É preciso investigar tudo. Doa quem doer. Ser de qualquer partido que for. E é preciso construir um novo tempo no Brasil através das reformas, principalmente da reforma política, que eu acho que precisa ser feita com debate. Não a reforma que eu vou mudar apenas o tempo de televisão, ou vou mudar se eu vou fazer... O senhor é a favor da lista fechada e do financiamento público, especialmente público de campanha? Eu acho que são alternativas importantes. Mas é bom analisar as experiências de outros países, ver o que é que deu certo, ver o que é que não deu certo. Mas, governador, a lista fechada não impede que o eleitor... Nós temos hoje uma quantidade de partidos muito grande nesse país. Mas isso não vai mudar até o ano que vem. Você perguntar ao brasileiro, se ele sabe quantos partidos tem... Ou se ele sabe qual é o partido do seu candidato que ele votou na última eleição, acho que pouco sabe. Exatamente. Como é que você faz um voto em lista fechada, com 35 partidos, sendo que a maioria dos partidos não é ideológico? Quem vai escolher essa lista são os dirigentes partidários. Isso não acaba dando um poder excessivo para os dirigentes partidários e mais, não renova a classe política, porque provavelmente os primeiros dessa lista são os deputados que já têm mandado hoje, né? É, por isso que eu estou dizendo que é preciso abrir um debate, mas é urgente e necessário se mudar a forma eleitoral. Mas nessas condições o senhor é a favor da lista fechada? Eu acho que é um processo interessante, porque isso fortalece o partido, não fortalece as pessoas. Porque o mandato, ele não pode ser um mandato simplesmente individual. Ele é um mandato em cima de um projeto, que um partido, em cima de um... Sim, no mundo ideal, no regime parlamentarista, em democracias avançadas. Que isso praticamente se abandonou. Inexiste, mas inexiste no Brasil, né? Hoje o eleitor vota nas pessoas. Não sabe nem qual é o partido que ele faz. E falar em pessoa, o ex-presidente Lula é réu em cinco processos. O senhor acha que ele terá condições de assumir uma candidatura em 2018? Bom, aí só o tempo vai... Hoje, nas pesquisas que estão sendo apresentadas, ele hoje é favorito. E aí em todos os cenários, no primeiro e no segundo turno. Apesar de que eu acho que é um momento da gente dar oportunidade também para novas lideranças. Mas o senhor acha que ele resistiria, sim, até 2018? Ou ele passará por um intenso processo de desgaste? Eu acho que o Lula é muito forte, porque passar pelo que ele já passou, de tanta... E ainda ter tanto voto. Ainda ter tanto voto é um fenômeno. Não dá para descartar, né? Não dá para descartar. Agora, o senhor já falou que é a favor da candidatura do Ciro Gomes, né? Defendeu até uma chapa Ciro Haddad com o ex-prefeito de São Paulo como vice do Ciro. Eu, pensando numa perspectiva de uma renovação nos quadros de lideranças para o país. Eu acho que, para mim, o Lula foi um dos maiores presidentes que esse país já teve, principalmente para o Nordeste brasileiro. Mas a época dele já passou? Eu acho que a política, ela é feita para dar oportunidade para novas pessoas. É claro que a conjuntura que vai... O Lula sendo favorito na eleição, estando em primeiro lugar na pesquisa, vai ser muito difícil ele não ser candidato, é a minha opinião. Mas o Ciro seria candidato independentemente disso? Eu não sei também se ele seria candidato independente disso. Eu defendo aqui... Eu tenho uma grande admiração pelo Ciro. Eu sou um grande brasileiro, uma pessoa que tem defendido os interesses desse país. Não está envolvido em nada, você não vê o nome do Ciro. Então, eu acredito que, eu não tenho dúvida que o Ciro daria uma grande contribuição a esse país como presidente da República. Então, eu defendi e defendo o nome dela, apesar de que nós estamos muito ainda cedo para isso, mas acho que vamos dar tempo ao tempo para que a gente possa aí definir os quadros para a eleição de 2018. E por falar em eleição, o senhor será candidato à reeleição? Olha, a minha energia e o meu tempo agora tem sido muito dedicada a governar o Ceará. a superar os desafios... Bom, mas é natural que o senhor seja, né? Se for bem avaliado, o senhor já está no cargo. Para a reeleição é natural que seja candidato. Então, o senhor não descarta, o senhor vê com naturalidade essa possibilidade. Sem dúvida, mas sinceramente eu só quero discutir isso no próximo ano. Eu quero focar na gestão, na administração, no enfrentamento da seca, na melhoria da educação, da saúde. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Uma última pergunta antes da gente para o nosso pinga-fogo. O senhor, há muita especulação sobre a sua eventual saída do PT. O senhor já admitiu que recebeu convite de vários partidos. O senhor, de fato, estuda essa possibilidade de deixar o partido? Eu sempre tive muito conflito. Eu era do PSB, né? E naquela eleição do Lula com o Garotinho, nós fomos votar no Lula e acabamos sendo convidados para sair do PSB, que é um partido que eu tenho uma admiração muito grande. Então, sempre foi muito conflituosa um pouco a minha relação com o PT lá, principalmente em Fortaleza, né? Eu tive parte do PT de Fortaleza, as pessoas não votaram em mim, votaram no meu adversário. Agora mesmo eu apoiei o prefeito de Fortaleza na reeleição, que é do PT. O Roberto Claudio. O Roberto Claudio, que foi reeleito. E o PT decidiu ter um candidato. A Luiziane Lins, né? Então, há muitos conflitos em relação... Então, é natural que o senhor busque essa porta de saída mais uma vez. Nós vamos repetir um pouco o que eu disse. As minhas energias e o meu foco nesse momento têm sido muito no sentido da gestão. Então, terá um momento certo, os prazos. Se não mudar os prazos, tem os prazos aí, mas vamos avaliar com muita serenidade o futuro para 2018. O senhor não descarta por enquanto. Então, tá bom. Vamos lá para o nosso pinga-fogo. Eu falo uma palavrinha, o senhor responde com uma frase ou uma palavra. Sérgio Moro. Eu sou que está dando aí uma grande contribuição ao país, nesse sentido de fazer essa... Apesar, muitas vezes, de ser questionado a maneira que ele vem conduzindo esse processo. Eunice Oliveira. Presidente do Senado. Aécio Neves. Senador da República. Eu adoro, quando entre o Estado começa a fazer isso. Vamos lá, criatividade, governador. Geraldo Alckmin. Não, eu tenho admiração pelo Geraldo, acho que é um grande governador. E o João Doria? É novidade, eu acho que é uma interrogação muito grande aí nessa... O que será o resultado dessa administração. Ciro Gomes. Um grande brasileiro. Sou admirador dele. Lula. Um grande presidente e um grande brasileiro e uma pessoa sensível à questão das minorias nesse país. Dilma. Guerreira. Mulher muito forte, a presidenta Dilma. E o presidente Temer? O presidente Temer é a pessoa que tem um desafio aí de fazer com que o Brasil possa superar esse momento difícil que o país vive. Governador, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao E-Notícias. Foi um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu e dar um abraço para todos os telespectadores. Volte sempre quando vier a São Paulo. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tem uma excelente semana. Já sabe, segunda-feira que vem temos um encontro marcado aqui de novo e eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.